Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, como prometido, né? Eu tinha botado um short ali falando que a gente ia falar desse belo exemplar de carrinho, o Legend da Infante, né? Como vocês podem ver, tá calor, eu tô aqui de short, então nada melhor do que ter um carrinho excelente pra você fazer um passeio com o seu filho, com a sua filha, num conforto, num carrinho muito bem arejado e eu vou mostrar aqui agora alguns detalhes pra vocês. Começando pela capotinha desse bebê conforto que ela tem proteção UV, tá? Então é um carrinho que você pode muito bem andar no sol, você pode fechar ele aqui. Ele vai proteger a criança dos raios ultravioletas, então é um carrinho excelente pra você aí fazer o seu passeio no parque no final de semana, solão aí, olha só, eu vou tirar aqui pra vocês verem melhor. Olha só, é um carrinho que ele é completo, tá gente? Ele é um carrinho que ele puxa pro estilo guarda-chuva, né? Só que ele é um pouquinho mais robusto, né? Como vocês podem ver, ele é um carrinho mais completo. Olha só, carrinho excelente, estrutura de alumínio, tá? Então é um carrinho que vai resistir também a maresia, se você costuma viajar pra praia ou se você é da praia, né? Então você pode muito bem passear na hora da praia sem ter problema com a ferrugem causada pela maresia, tá? Ele é um carrinho que ele já vem um bebê conforto também, existe a possibilidade de você comprar ele sem o bebê conforto, mas geralmente ele é vendido com o bebê conforto, né? O famoso trio. Então ele vem com o bebê conforto, olha só que bacana. O bebê conforto muito bonito, as cores dele também acompanham. Também tem proteção UV na capotinha do bebê conforto. Segue os mesmos padrões, né? Lembrando que é Infante, né? Uma das melhores marcas aí desse segmento infantil. Tá certo, gente? Ele é um carrinho que eu vou mostrar agora pra vocês aqui como que você fecha ele, tá? Então assim, é um carrinho que ele é indicado pra viagens também, porque ele também fica bem compacto quando você fecha ele, né? Então pra você fechar ele aqui, né? Você vai apertar esses dois botãozinhos aqui junto, você vai empurrar esse pra frente pra destravar e você vai jogar ele pra frente, o carro pra frente aqui, ó. Então jogou o carro pra frente aqui, você vai apertar aqui e vai fazer isso aqui, ó. E apertou aqui, olha só como ele fica compacto. Então esse é um carrinho aqui de muitos pais, inclusive eles iam aqui na loja procurando pra viajar. Eles iam, teve um casal que eles iam pra Rússia, eles procuravam exatamente esse carrinho aqui, porque ele cabe no bagageiro, então ele fica como se fosse uma bagagem de mão. Assim ele não paga a mais, entendeu? Então assim, se você costuma viajar bastante de avião, esse carrinho é excelente pra vocês. Tá certo? Pra você abrir, sempre, olha aqui, ó, que quando você fecha, ele trava, né? Como vocês podem ver aqui, ele fecha, ele trava. Vocês puxam isso aqui, pegam no cabo de novo aqui, faz o sistema inverso, né? Pronto. Carrinho tá travado. Olha só. Uma coisa que eu não mostrei pra vocês aqui também, né? Que ele tem um espia aqui, tá? Quando você estiver utilizando pra passear, você consegue estar vendo a criança aqui. Pra você deitar esse carrinho aqui. Deixa eu só olhar aqui. Pronto. Olha só. Então ele meio que fica um Moisés também, né? Você consegue também aqui, ó, ter uma alavanquinha se você precisar baixar ou levantar. Ele é macio, tá? Olha só. Ele é bem maciozinho. Então, ele também tem um conforto. O cinto de cinco pontos. Pra você tirar isso aqui, pra você encaixar o bebê conforto. Aperta aqui. Desengata. Aí você vai fazer isso aqui, ó. Gira pra lá. Aqui, ó. E solta. Ó. Soltou os dois. Aí você vem com o bebê conforto. Ele tem esses dois. Olha só. Isso aqui é importante, ó. Ele tem esses dois encaixezinhos aqui, ó. Você vai encaixar onde a gente tirou esses apoios ali de mão, tá? Então você vai encaixar o primeiro ali. Encaixar o segundo ali. E aqui, você vai fechar. Olha só. Olha só que bacana. Então você tem um carrinho pra passeio. E ainda consegue estar acoplando o bebê conforto. Isso aqui. Lá, eu só botei aqui pra... Né? Mas você pode tirar. Isso, exatamente. Você pode fechar aqui. Se tiver um sol muito forte, ainda você consegue abrir aqui pra você ver. Carrinho excelente, tá, gente? Gente, é um carrinho a toda prova. É um carrinho bem leve. Ele tem... Ele é bem responsível aqui pra você virar. Então ele não é um carrinho que vai ficar pesado e que vai ficar enroscando. É um carrinho, como eu falei, leve. Ele tem aqui um cesto aqui que ele é médio. Mas dá pra você levar ainda bastante coisas, né? Se você precisar levar aqui fralda, mamadeira, essas coisas, dá pra levar. Então olha só que bacana. Aqui ele também tem um porta-objetos aqui atrás, ó. Ó. Aqui já diz que ele carrega no máximo 2kg aqui, tá? Então aqui você pode botar alguma coisa. Bem bacana, né, gente? Então, esse é o Legend carrinho da Infante. Um carrinho aí que fica, né? Meio que de entrada nesse segmento, né? Lembrando que tem os outros, carrinho em 3 em 1. Mas esse aqui também é bem bacana. Se você procura um carrinho intermediário, né? Seria a palavra correta. Pra você aí estar utilizando pro passeio. Pra você até mesmo utilizar ele como Moisés temporário, né? E também tá aí levando o bebê conforto num passeio. Se você só tira do carro, coloca no carrinho e tá pronto pro passeio. Tá certo, gente? Lembrando que tem o nosso site. Isso, exatamente. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, né? Pra você, se você é interesse nesse carrinho. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, exatamente já pro produto lá. E também tem outros produtos também, se você tiver interesse em dar uma olhadinha lá. Também tem outros produtos bem bacanas no nosso site. Tá certo, gente? O vídeo era esse. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, que eu não falei nesse vídeo. Deixa nos comentários, tá? Pode deixar que a gente vai responder vocês na medida do possível. Não se esqueça. Deixa o seu like, né? Compartilha esse vídeo. E se inscreva no canal, que é o principal. Até a próxima. E 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 até a próxima.